Fala galera do canal, beleza? Galera, mais um vídeo aqui do barco, galera, na água Como vocês podem ver aí, ele está passando por uma manutenção Ainda falta fazer o mastro lá da torre da Cruz de Santo André E é isso aí galera, o barco O barco vai lá, aí vem descendo o filho Ele fica assim O barco vai lá Ele fica assim O barco vai lá A corrente é maior A corrente lá é maior Aqui ela está estagnada. Olha o peso aí. Pouco peso na proa, não é? É. Então é isso aí, rapaziada. Está aí o barco, como prometido, está aqui na água. Teste dele. Agora a gente vai ver lá dentro, galera, se a motobomba fez o serviço dela completo. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.